Vamos chegar a 500 Acho que já começámos a fazer double Acham que não? Double? Quando chegarmos lá? Quando chegarmos lá fazemos double Mas tipo, eles vão ver as escadas antes, estás a ver? Tipo, convém ter um bocado antes, que há para... Estou a ouvir tiros, espero que não seja para aqui Olha, falaram de uma cena dos saltos e eu encontrei Espera... Oh my god, eles estão a disparar Não, aquilo foi uma care package Ah, mas eles estão a disparar... Está um gajo no sítio da care package Ok, ok, ok Não vai estar, não vai estar cá em baixo, look! Onde? No, no, no... Let's watch Let's watch Lute, plebs Isto é um zoo? Isto é um zoo? Onde é que estão? Onde é que estão? Estão ali já vi, já vi, já vi Atrás de nós Estão lá onde despede? Estou a vê-los, estão na casa, estão na casa Será que eles nos viram? Estão na casa Ah, já ouvi Não, coloca... Não, não ouviram Não, não ouviram Estou lá onde despede a saltar, espero que não Estas jogando as pedras e chegam aqui ao pé Ah, eles não os viram Olha a fight, olha a fight Oh, não, não, não! É um zoo É um zoo Veja, veja os animais. Olha, se um começar a fazer bandage, vou disparar. A mesma. Você é um monstro. Olha, está um gajo. Está aquele gajo ali. Vai morrer. Não, deixa o gajo morrer só assim. É, ele morreu sozinho. Por favor, disparar é apontar para cima dele. Está ali onde dá bandage. Está ali onde dá bandage. Esperei. Ele não sabe. Olha, está ali um TRP aqui. A severa, não disparo. Espera, estou disparo. Não disparo. Posso parar com o rpg? Espera, espera, cuidado. É que o rpg matam-nos. Eles não conseguem ver lá debaixo. Eles não sabem. Eles não percebem sequer. O gajo está na reação. Matou o gajo que está na reação, Zé. Easy. Ok, preciso de munições. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ai, são os monstros. G, please, G, please. É o resto das minhas armas. O resto está na arma. Porque é uma automática. Estamos bem perto da zona. Nós estamos tão perto da zona. Cleanse. Isso é a maneira mais gay ganhar, não é? Não é gay. Isto é mais giro. Isto é mais difícil mesmo. O problema é que quando chegar ao fim eles vão dar um disparo nisto e isto. Não, porque nós vamos começar a alargar isto, bué. Agora, e vai ficar fora da zona a uma escada. Por isso, isto vai ser ao PS4. Olha, eu não quero pegar. Descoce quero aqui. É ali. O as é um bocado longe ainda, joys. Comecem a alargar isto, pessoal. Já, façam para todos lados. Agora, pessoal. Ok, boys. O Dream is alive. Eu vou alargar ali no início. Estou fazendo bricks. Eu vou fazer aqui no início. Isto é impossível. Tipo... It's literally impossible for them to get here. Nós já estamos no perfect setup. Eles tinham... Alarguem aí atrás. Exato. Exato. Zé está a fazer isso. Oh my god. Que que... George, isto vai ser a tua primeira win. Isto é que giro. Pop the Builder. Eu tenho que pôr poucos recursos, meninos. Olha os lá em baixo. Eu ainda tenho baixo. Queres bricks? Eu dou-te metade dos meus bricks. Está a fechar. Bom que és. Está a fechar. Eu sou a fightar. Eu estou a fightar. Não faças mais então. Pera, pera, pera. Não faças mais. Só faltam 5 pessoas. Onde estão os macacos? Só faltam 5 pessoas. Só faltam 5 pessoas. Eu tenho 8 tiros. Oh, está ali um. Está ali um. Eu estou ali. Olha ali. Calma, ok. Calma. O cara não percebe sequer de onde é que vai. Ele está bem perdido. Não, Ruben. Isso é isso. Ruben. Ruben. Não pares Ruben. Só Sniper. Isso é isso Ruben. Oh não. Ele fez um tete. Calma, calma, calma. Ricardo, estás pronto? Estás pronto Ricardo? Estou. Ah, what the fuck. Isso não funciona. Ai que lula. O que é que tirou isso? Pois tu. Double shot. Tem que poupar os tiros. Olha vai ficar fora da zona. Ah não, está dentro. Está dentro. Não estamos dentro. Para aqui. Temos que ir mais para frente. Não, temos que ir mais para frente. Bora. É bora. Avança aí pessoal. Precioso macacuta. Isto é um jogo piaco. Olha, olha, olha. Se começarmos a cair. Se começarmos a cair. Se começarmos a cair. Tentei matar os gajos de cima. Eu quero que tu me mostres. Drava isso, por favor. Olha que lindo. Não. 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 What the fuck. Não foi eu. Eles dispararam. Que aconteceu? Eu não disparei nada.